Fala meus amores, vem cantar e se apaixonar comigo, manda impressão, chama assim ó Alô, tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Alô, tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Alô, tô ligando pra saber como você está